Segunda-feira é dia da coluna com o Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa e hoje ele comenta sobre os 50 anos da nossa empresa de pesquisa. Vamos acompanhar. Olá, esta semana a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa no pecuária, exatamente no dia 26 de abril, completa 50 anos de existência. Dato simbólica, meio século de serviço aos agricultores, à agricultura e ao Brasil. A Embrapa foi criada para fazer pesquisa com propósito, pesquisa para resolver problemas concretos e esses problemas são definidos pelo setor rural. Por exemplo, reunido com os produtores de feijão, quais são os principais problemas do cultivo do feijão? Uma praga tal, um tipo de variedade, um problema de seca, esses problemas a Embrapa busca resolver. É diferente da universidade que faz pesquisa sem um propósito muito definido na maioria dos casos. Isso é importante para avançar a ciência, os conhecimentos, mas a Embrapa tem a responsabilidade de fazer desenvolver e avançar a agricultura brasileira. E conseguiu isso com muito sucesso. Em poucas décadas houve uma transformação no campo, ganhos enormes de produtividade. O Brasil de importador se tornou exportador de alimentos. E há um grande orgulho da Embrapa, toda a proporção guardada. O orgulho que os americanos têm da NASA, no Brasil os brasileiros têm da Embrapa. É a empresa pública mais respeitada e querida no Brasil. Agora, no horizonte se anuncia para breve mudanças na diretoria, nos dirigentes da Embrapa. Há o receio que seja definida por gente que planeja o que não executa, não é? E depois avalia o que não fez. Por gente que às vezes indique pessoas incapazes de distinguir um pé de feijão de um pé de soja. Os agricultores olham muito pela sua Embrapa. Todos se preocupam com ela. A Embrapa não pode ser definida por palpiteiros. Não é tempo de trocar competência por oportunismo. E muito menos avanços por retrocesso. A responsabilidade é muito grande. Essa Embrapa é muito querida no Brasil, mas também invejada por muita gente. E muito feliz! Sem dúvida! Sem dúvida! Sem dúvida! eran pé de show que vai vir no pub. Parcambientemente. E aí O reço!